Felipe veio buscar o celular furtado durante o show da dupla Henrique e Juliano no último domingo. Nós estávamos passando lá no meio de um vulco para encontrar nossos pais, aí na hora eles começam a prensar a gente, um empurra de carro, empurra de lá, prensa seu braço, aí quando vê, já perdeu o celular. Felipe estava numa área nobre do show e ficou revoltado por ter comprado ingresso caro e mesmo assim não se sentir seguro. Na hora fica triste, aí depois sente raiva, né, porque infelizmente tem umas pessoas, a gente paga num lugar mais caro para poder se sentir mais seguro, mais privilegiado, aí quando vê, perdeu. Essa empresária também procurou a delegacia, no caso dela, por agressão. Ela se envolveu numa confusão depois que tentaram roubar as coisas dela. Eles já estavam espertinhos de empurrar para arrumar uma confusão para roubar. O marido de Stephanie também procurou a delegacia. Ele não quis gravar a entrevista, mas contou que os ladrões levaram duas correntes de ouro que ele usava no show. Prejuízo de 20 mil reais. A empresária reclama da organização do evento e mostra os machucados no corpo. Tô com o braço roxo, amanhã o meu exame do raio-x vai sair. Tô com a costela doendo, boto o braço para trás, tô com isso aqui, tô doendo. Isso aí é uma vergonha. Nas imagens gravadas durante o show, é possível ver quando cinco suspeitos roubaram a corrente de um homem. O grupo chega a cercar a vítima e age rapidamente. Um deles empurra o homem, enquanto o outro arranca a corrente. Na tentativa de recuperar os itens furtados durante o show, muita gente procurou a polícia. De todas as pessoas que procuraram a central de flagrantes, ninguém conseguiu levar o celular de volta. Isso porque a polícia tá catalogando aparelho por aparelho, como são muitos, mais de 80. A polícia vai fazer isso individualmente, anotando inclusive número de série, pra só depois os aparelhos serem devolvidos para os seus donos. A maioria dos celulares recuperados pela polícia militar são aparelhos caros e de marca famosa. Um homem foi preso com mais de 80 celulares. A polícia chegou até ele depois que um policial de folga foi acionado por um amigo vítima do crime. Para recuperar os celulares, é preciso registrar a ocorrência na polícia e levar nota fiscal do aparelho. Elas devem procurar aqui a central ligando o número 3201-1188 ou 1189, pra fazer um agendamento. Porque não adianta vir até aqui com esse volume de aparelhos que a gente tem pra entregar. Eventualmente pode até não ser atendida, né? Mas fazendo esse cadastramento, esse agendamento prévio, a gente vai proceder da melhor forma possível.